Música Nesse final de semana a gente veio para o Mavis, aqui é uma hora e meia de São Paulo e eu vou te mostrar como é vir num resort com todos os protocolos, os novos protocolos de segurança, cuidado e saúde e eu vou te mostrar tudo como é para você avaliar se você já pode vir para um resort como esse com tudo incluído e passar um final de semana com as crianças, fica comigo Música A gente está aqui na recepção e assim que a gente chega no hotel a gente já começa a ver os protocolos assim que a gente chegou lá na entrada eles mediram nossa temperatura, estava todo mundo de máscara, tudo certinho agora a gente está aqui na recepção, a gente tem esses adesivos aqui mostrando qual é a distância que a gente tem que ficar da pessoa da frente na nossa fila e também tem vários pontos com álcool gel e o mais legal é isso aqui eles entregaram esse kit para a gente onde tem máscara, a chave do nosso quarto e o manual de procedimentos para a gente ficar sabendo de tudo aqui também tem a programação de lazer e você só coloca aqui a câmera do seu celular, ele vai ler esse QR Code e vai te levar para um site e você vai ficar sabendo de tudo agora a gente vai mostrar um pouquinho da nossa suíte para vocês, como a gente sempre faz dessa vez a gente está aqui na aula que inaugurou no começo do ano super novo, tudo lindo e a gente vai mostrar um pouquinho de como é a nossa suíte gente, aqui é onde a gente está aqui é a... como é? a antessala aqui é o banheiro, tem duas pias, está tudo embalado e aqui, o mais legal que todos, o chuveiro, tem a luz! a luz azul! é muito legal agora vamos para lá olha só o tamanho desse quarto, tem três camas tem essa mesa aqui, tem várias poltronas, a TV gigante o frigo bar e eu acho que a gente vai aproveitar muito tudo que tem aqui gente, olha que legal, agora a gente vai mostrar aqui um pouquinho mais detalhado olha como vieram as amelites aqui do banheiro todas embaladinhas tudo direitinho as toalhas estão todas embaladas e agora a gente vai mostrar um pouco mais do quarto e de alguns detalhes para vocês vem comigo gente, é muito, muito legal porque todos os produtos que tem aqui no frigobar estão tudo embalado até os copos, tudo embalado para o jantar e para as refeições olha como estão as coisas aqui no Mavis todas embaladas os talheres também, como o guardanapo para ir pegar a comida no buffet a gente vai colocar uma luva descartável que depois a gente descarta aqui é desse jeito que é a nossa primeira refeição vou te mostrar um pouquinho aqui de longe o buffet tá bom? gente, olha isso como vocês devem saber e acompanhar aqui no nosso canal a gente já veio algumas vezes aqui para o Mafsa mas a coisa que eu mais espero em todas elas é o buffet de japonês, né? de comida japonesa é uma delícia, olha que legal vamos lá vamos lá olha galera tá brincando aqui do lado da piscina um espaço bem amplo mas as crianças não tem jeito, ficam juntas dá pra ver mesmo de máscara tá todo mundo pertinho aí cabe aos pais ver se deixa com monitor, se não deixa fica junto, olhando numa mesa separada olha que lugar esse restaurante aqui embaixo da pedra também as mesas bem espalhadas aqui no gramadão não tem contato com ninguém lugar lindo que é Gonçalves natureza incrível nossa mata de araucária aqui atrás que eu vou mostrar pra vocês vamos respirar um pouco de ar puro só tiramos a máscara agora nada voltou ao normal tem covid é perigoso tem que tomar muito cuidado mas a gente decidiu vir ver como que as pousadas estão se preparando com todos os protocolos pra ver se a gente se sente seguro e se dá pra fazer viagem coisa interessante não tem caneta não tem nada que alguém pode ter tocado antes dentro do chalé sem que tenha sido feito toda a sepsia limpeza e tudo um chalé totalmente separado só tivemos um pequeno contato com o proprietário na hora que a gente chegou pra pegar a chave tava tudo limpinho dentro e aí Tchau. Tchau.